Na volta daquela estrada, em frente àquela encruziada, todo ano a gente via Lá no meio do terreiro, a imagem do padroeiro São João da Freguesia Do lado tinha fogueira e em redor a noite inteira tinha caboclo rioleiro E uma tarde Teresinha, cabocla bem bonitinha, sambava nesse terreiro Era a noite de São João, tava tudo no serão, tava Ramão, cantador Quando foi de madrugada, saiu com Tereza pra estrada, talvez confessar seu amor Chico Mulato era o festeiro, caboclo bão, violeiro, sentiu frio seu coração Rancou da cinta ao punhar e foi os dois encontrar, era o Rivá, seu irmão Hoje, na volta daquela estrada, em frente àquela encruziada, ficou tão triste o sertão Pro morde de Teresinha, essa tádica boquinha, nunca mais teve São João Tá pera de beira de estrada, que vive assim descoberto Por dentro não tem mais nada, por isso ficou de zero Morava Chico Mulato, o maior dos cantadores Mas quando Chico foi embora, na vila ninguém mais sambou Morava Chico Mulato, o maior dos cantadores A causa dessa tristeza, sabida em todo lugar Foi a Cabocatereza, com outro ela foi morar E o Chico a Cabunhar, largou então de cantar E via triste calar, querendo só se matar E o Chico a Cabunhar, largou então de cantar Emagrecendo coitado, foi indo em ter se acabar Chorando tanta saudade, de quem não quis mais voltar E todo mundo chorava, a morte do cantador Não tem batuque nem samba Sertão inteiro chorou E todo mundo chorava, a morte do cantador E todo mundo chorava, a morte do cantador Umido Umido